Coloque um pouco mais de água, por favor, Caleb. Nem sei como agradecer. Não queria dar trabalho. Imagina, trabalho algum. Um instantinho mais e ficará pronto. Judith, vamos pegar duas tigelas e separar em duas porções. Uma você leva pra sua casa e outra pra casa dos seus patrões. Obrigada. Eu fiquei muito preocupado com você. Não fomos atingidas nem pela praga das rãs, nem por essa. O senhor Maquetra e a senhora Thaís ficaram impressionados. Agora só falta o farol reconhecer o poder de Deus e desistir de desafiá-lo. Mas é uma questão de tempo. Logo sairemos daqui para começar uma vida nova. Não posso acreditar. Ana, você viria com a gente? Sim, sem a menor dúvida. Vamos, filha. Vamos. Mais uma vez, muito obrigada. Se precisar de mais, basta falar. Xalão. 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 Oh, amor, não é, meu neto? Está com cara de quem já chegou à Terra Prometida. Disse bem, mãe. Prometida. Por enquanto, ele sabe que tem que esperar. Ainda mais agora. Se a PUC já era intragável, imagina se coçando tudo. Ai, coitado. Deve ser desesperador. Ai, não brinca com isso, Caleb. Não estou brincando. Mas acho que quando ele souber quem preparou um guento, é bem capaz de não querer usar. Melhor você não falar nada com seu pai sobre onde conseguiu um guento. Por quê? Não seria bom que ele soubesse que foi uma família de escravos que nos deu? Se sabe, não veria com outros olhos. Conheço muito bem o marido que tenho. Sei que não mudaria em nada. Pelo contrário, se ele souber que eu te levei na casa de Joquebed e que se encontrou com aquele rapaz. Já sei. Ficaria furioso. Mas eu gostei de encontrar com a Zéias. Ai, meu coração está batendo forte até agora. Ai, minha filha. Eu já te falei que o coração prega peças. Cuidado. Não se preocupe, mãe. Eu vou saber esperar. E eu sei que é questão de tempo para ficarmos juntos. É impressionante como você não perde as esperanças em se casar com esse rapaz. Mesmo quando tudo mostra que é impossível. Não é impossível, mãe. Eu sei. Eu já posso me ver com a Zéias em Canaã. Com a casa cheia de filhos. A senhora me ajudando a cuidar das crianças. Já pensou? Livres, felizes. Vai dizer que não gostaria. Para. Se teu pai te ouve falando isso, vamos embora.